E aí Não não aí também conectado Fala ninguém é de se tira aí Aí Olha a garota Já Tomou um terfa Ah isso aí Olha a garota Olha a garota Olha o meu lado E aí o céu que é brando Quase deu um fio pra eu formar Feio das trevas Olha aí esse meu O céu é um foda Tá um desvio Mais uma Tá um desvio